You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Quero encontrar uma forma de traduzir em palavras Todo o amor que eu tenho guardado no coração Por você Pra te dizer que é surpreendente a forma Como esse amor me pegou de jeito Me ganhou, me conquistou Felicidade agora é ter você aqui Pra se perpetuar por anos e anos ao meu lado Juntos, eu e você No amor gostoso que só a vida pode Sabe, proporcionar pra gente Momentos únicos e mágicos Porque um dia a gente acaba conhecendo alguém E querendo ou não, essa pessoa acaba descobrindo tudo da gente Fazendo com que a gente se apaixone de fato E é sério Quando você conhece alguém assim É alguém que vale a pena você investir Tudo Investir seu tempo Investir o amor Investir Tudo que diz respeito A vocês dois Investir o seu desejo Porque Cada dia que passa Aprendemos mais e mais Que o amor É feito de emoções Inexplicáveis Como explicar esse amor? Esse amor gostoso É difícil, não é? Mas amar é se apaixonar Todos os dias Cada vez mais Pela mesma pessoa E assim sou eu Por você Quando te conheci Me apaixonei E de lá pra cá Todos os dias Mais e mais Eu vejo que esse amor É infinito Porque amar é acreditar também É dividir sonhos Receber, entregar Perdoar, compreender É aceitar Aceitar a pessoa Do jeitinho que ela é Sem pôr nem tirar nada Porque a pessoa é especial Pelo simples fato De existir Se eu pudesse Meu bem Estaria neste exato momento Abraçando você Com um abraço Bem aconchegante Um abraço gostoso De urso Pra te demonstrar Todo o meu amor Por você E dizer que meu coração É totalmente seu E às vezes Eu acho que não só meu coração Mas eu todinho sou seu Meu bem Há tantas coisas Que eu quero dizer Mas é difícil encontrar O texto certo A poesia correta O poema Mais verdadeiro do mundo Pra poder demonstrar Que você é o maior presente Que Deus poderia me dar Dizer Dizer te amo É você É você meu bem Meu docinho de coco Meu docinho de coco Não Meu docinho de leite Talhado Que eu sou apaixonado Meu pãozinho de queijo Eu amo por você Eu amo por você A necessidade que eu tenho De te ter De ter comigo Te ver Te sentir Você me faz Um homem feliz Sabia? Um homem Eu me sinto mais vivo Meu bem Muito mais capaz De ser feliz E de amar mais ainda Todos os dias Sou seu cara apaixonado Meu bem E a cada dia que passa De um jeito diferente Um jeito novo Que vai além de tudo Que eu já senti O meu amor por você Cresce Permanece Aumenta Multiplica E é claro Divide Divide a alegria De estar ao seu lado Eu te amo Cada vez mais E cada dia Essa paixão Toma conta de mim Meu bebê Nosso amor Não tem data De validade Porque ele é eterno Tenho certeza disso O meu mundo É você A minha vida É você O ar que eu respiro É o cheirinho gostoso Que eu sinto de você Mesmo de longe Quando você entrou Na minha vida Você tornou A minha vida Perfeita Cheia de amor E hoje Basta eu ver A sua mensagem Nos comentários Que eu fico Todo liçado Meu bem Eu arrepio A pele É sério Tudo em mim cresce O coração bate forte O amor Cresce Ah Tudo cresce Pode ter certeza A vontade De te ver De te amar E te abraçar Mais uma vez Aumenta O desejo Felicidade Pra mim É Poder ter você Nos meus abraços Gostosos E a sua boca No meu beijo Dizer te amo É dizer Que sou o homem Mais feliz Do mundo Por ter Essa mulher Especial Ao meu lado É sério Eu entendo agora Que é impossível Viver Sem ter O seu amor Comigo É meu bem Você é maravilhosa E vou te lembrar Disso Todos os dias Não adianta Se fingir De esquecida Não Viu Porque eu amo Você Minha bebê Minha bebezinha Linda Eu te amo Poxa É tão gostoso Dizer isso E repetir Porque Eu Amo Você E eu quero te lembrar Disso Todos os dias Mesmo Acordar E falar assim Ei minha princesa Te amo Niga Te amo Minha vida Oh Minha Minha Tudo 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 é você Eu quero te fazer Se sentir especial E arrancar sorriso Do seu rosto Meu bem Dessa sua Bocona Gostosa Que eu sou Apaixonado Amo muito Você E muito mais Que isso Sou feliz E grato Por também Ter Você Ao meu lado Para chamar Temos que fazer Temos que fazer Isso ao lado De quem Amamos Não é Pois é E eu Amo você Mais do que tudo Beijo gostoso Bem gostoso Do seu Mineirinho Apaixonado Que está aqui Nesse momento Querendo você Tchau 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 Tchau